Primeira estratégia do inimigo, fazer você desistir. Segunda estratégia do inimigo, fazer você fugir. E Deus está falando pela palavra que o inimigo levantou guerra em algumas situações, na vida de algumas pessoas, para fazer você fugir. E você é tão bom no que faz, mas você não suporta a pressão. Você tem que ficar tranquilo, irmão, porque você tem um Deus maravilhoso. Pastor, eu tenho medo do inimigo me pegar. Oh, irmão, uma vez o rei da Síria armava uma emboscada, pastor, para Israel aqui. Quando ele chegava aqui, Israel não estava. Aí ele pegava a emboscada e colocava ali. Israel não estava. Quando foi um dia, ele fez uma reunião só com os oficiais. Ele falou, tem um dedo duro aqui. É cagueta, ela é minha. É um cagueta aqui. Por quê? Não tem condição. Toda emboscada que eu faço contra Israel, dá errado. Aí tinha um desviado congregando na Síria. Ele pediu para dar uma saudação, falou, eu sei explicar isso aí. Eu já fui de lá. Então, o que aconteceu? Não, não. Lá em Israel não é assim, não. O senhor pode ficar tranquilo que ninguém aqui delatou, ninguém aqui falou nada para ninguém, não. Está na Bíblia, tá? Quando o senhor está no seu quarto de dormir, com a porta fechada, a janela fechada, Subnaia, révia, provinância. Quando o senhor está lá dentro do quarto, sem falar nada, com a porta e a janela fechada, e nasce um pensamento contra Israel, Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Quando o inimigo está pensando em fazer o laço, Deus já está cortando. Quando ele está fazendo a sepultura, Deus já está fechando. Hoje o laço é cortado, é quebrado e você escapa como um pássaro. Diga glória a Deus. Não tenha medo porque teu Deus chegou na frente, Deus chegou primeiro. Mas vamos lá. Diga comigo, não desisto. Não fujo. Mas só que aí, pastores, o muro está subindo. Aí o inimigo percebe, está no texto. Depois você pode ver tudo isso aqui. O povo estava tão cansado que os carregadores de entulho não conseguiam mais carregar os entulhos. O povo estava cansado. O povo estava? Agora eu vou perguntar e vocês vão repetir. Desistir é errado, sim ou não? E fugir? E cansar? Desistir é errado. Fugir é errado. Mas cansar é humano. Quando o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele trabalha na sua fragilidade. Ele olha e diz, é mulher de Deus, mas não é de ferro. É homem de oração, mas não é de pedra. Ele cansa. Uma hora ele vai cansar. Como você cansou. Cansar não é pecado? Não, cansar não é pecado. Talvez você entrou aqui hoje e disse, pastor, sincero para o senhor. Pastor, eu estou dentro daquela casa, mas eu estou cansado. Pastor, eu estou orando por aquele menino ainda, mas vou ser sincero para o senhor. Eu estou cansado já dessa situação. Pastor, eu estou suportando aquela humilhação. Mas vou ser sincero para o senhor. Aquilo já me cansou. Eu estou cansado. Cansar não é pecado. Nemias cansou. Quando Nemias cansou, o inimigo não veio para a guerra. O inimigo é o mesmo. Mas as estratégias mudam. Sabe o que ele faz? Uma festa. Guarde-se aqui. Nunca mais esqueça. O que o inimigo faz? O que o inimigo faz? Cuidado com essa festa. Ele foi lá na obra chamar Nemias para ir para a festa. Sabe como que ele convence um crente cansado a ir para a festa dele? Aí, ó. Esse marido seu, isso é gente? Te maltrata, não te dá atenção? Lá na festa eu vou te apresentar um. Ó. Essa mulher sua, isso não é gente não. Isso é o cão. Vamos lá na festa. Vou te apresentar uma que quando você chegar, ela vai te ver. Você fica aí na igreja só tomando ceia. É. Mas tem que estar na festa, tomar um negócio. Você não tem vida social. Sabe qual que é o seu problema, Nemias? Sua vida é só obra. Sua vida é só Deus. Sua vida é só igreja. Sua vida é só projeto. Aí, ó. Por isso que você cansa. Está dando sua vida pelo povo. Você vai morrer, Nemias, por causa de igreja? Você vai morrer por causa de filho? Você vai morrer por causa de mulher? Que isso, rapaz? Dá um tempo, ó. Desistir errado. Fugir errado. Até eu que sou inimigo. O inimigo dizendo para ele. Eu concordo com vocês. Agora, você tem que dar um tempo. Conversa com o teu Deus. Para, depois você volta. Vamos lá na festa. Curte um pouco. Relaxa. Relaxa, Nemias. Está muito tenso. Nemias olha lá de cima do muro e faz assim, ó. O inimigo está com raiva de alguns crentes aqui, porque até cansado você diz não para ele. Vou não. Levanta comigo as mãos aos céus que eu vou terminar. Essa parte. Levanta assim, as duas mãos aos céus. O Nemias dá um grito lá em cima, que eu quero que vocês gritam agora. Diga assim, estou fazendo. Uma grande obra. Diga de novo. Agora, dá só uma pausazinha. Olha para o irmão que está do lado e diz assim, você só não vai parar. Se você entender. Que o que você está fazendo. É uma grande obra. Se você entender que o que você está fazendo é grande, você não para. Segura. Aí ele dá outro grito e diz assim, e não posso parar. Você pode repetir isso? E não posso parar. Para tremer o teto. E não posso parar. Você concorda comigo que o não posso é diferente de o não quero? Tem dia que eu quero parar. Diga para o teu irmão assim, mas eu não posso. Tem dia que você levanta de manhã e diz assim, ah, eu vou parar. O Espírito Santo encosta assim, não pode. Passou agora, o senhor vai ter que me explicar. Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Eu vou te dar alguns motivos para não parar. Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está. Eu vou te dar um segundo motivo para não parar. Quem te confiou o projeto, acreditou que você ia terminá-lo. Ele podia ter colocado esse projeto na mão de outro, mas ele escolheu a sua. Pastor, me dá mais um motivo para não parar. Você se tornou pai na fé, referência, coluna, discipulador. Diga para o teu irmão assim, e se você parar, outros param. Tem gente que se espelha em você. Irmã, se a senhora disser dentro daquela casa assim, quer saber de uma coisa, parei. Em seguida vai aparecer outro dizendo, parei também. Tem gente só esperando você parar para parar. Tem gente que só não parou ainda porque você não? Pastor, me dê mais um motivo para não parar? Sim, te dou mais um motivo para não parar. Isaías 40, 28. Não ouviste? O Deus do céu não se cansa. E nem se fadiga. E o que é que ele faz, pastor? Ele dá força para quem está cansado. E ele multiplica as forças, daquele que já não tem nenhum vigor. Pegue na mão de alguém agora, mas pegue de um jeito dele, não soltar. Levanta a mão dele lá em cima. Recita esse versículo comigo. Olha para ele, diga para ele assim. Os que esperam pelo Senhor, terão suas forças renovadas. Repita isso para ele. Os que esperam pelo Senhor. Balança a mão dele, diga para ele assim. E subirão com asas. Como as águias. Correrão. E não se cansarão. Caminharão. E não se fadigarão. Segurando ainda. Segurando ainda a mão do teu irmão. Nós vamos fazer algo aqui agora, que eu já estou quase terminando. Andarabá e Assúria. Olha para o irmão da direita e o da esquerda e dê um aviso para ele. Diga para ele, você não pode parar. Pastores. Vocês não podem parar. Mãe. Você que é mãe. Segura a mão do teu irmão. Não solta não. Nós vamos levantar uma oração aqui agora. Você não pode parar. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo. Eu vou chutar tudo para cima. Cheguei no meu limite. Derebaia Surimikai. Eu não estou aguentando mais, pastor. A minha resistência acabou. O Deus que não se cansa está aqui nesta noite. O Deus que não se fadiga está aqui esta noite. E ele te trouxe aqui esta noite para dizer. Eu vou dar força para o cansado. E eu vou multiplicar a força de quem já não tem vigor. Feche os olhos. Segure a mão do teu irmão. E por um minuto ore por ele. Porque ele vai receber força de Deus. Força de Deus. Força de Deus. Força de Deus. Você vai andar na força de Deus. Você vai caminhar na força de Deus. Você vai exercer o ministério na força de Deus. A senhora vai criar seus filhos na força de Deus. A senhora vai trazer o equilíbrio daquele lar. Na força de Deus. Deixa eu ver onde tem um crente recebendo força. 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 Demikaiasúria. Orimiandarabakamashandaraya. Oh glória. Diga. Diga. Diga forte. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Diga mais forte. Eu não vou parar. Dora escute isso. Decamaiaséria. Com a mão direita levantada grita. Não desisto. Não fujo. E não paro. De novo. Não desisto. Não fujo. Não paro. Agora deixa eu terminar. Quando eles. Neemias passa esse processo. Ele termina o muro. Quando ele termina o muro acontece três coisas. No meio dos inimigos. Primeiro. Os inimigos temeram. Os inimigos. O mesmo que fez a piada. O que esses fracos estão fazendo aí embaixo desse buraco? Eles estão achando que vão fazer uma obra desse tamanho? Pouquinho de gente desse. Mão de obra voluntária. Madeira ganhada. Agora o muro está pronto. Agora não tem como olhar mais para baixo e fazer piada. Agora tem que olhar para cima e dizer. Chegaram. É. O negócio aconteceu mesmo. Segundo. O inimigo se abateu no próprio conceito. Pensaram uma coisa e aconteceu. Que na sua vida não cumpre piada. Na sua vida só cumpre promessa. Terceiro lugar. Eles reconheceram. Eles. Eles deixaram de ser inimigos. Continuaram sendo inimigos. Mas. Tem gente que nunca vai te amar. Tem gente que nunca vai gostar de você. Põe isso na cabeça. Mas apertar tua mão e dizer assim. Foi Deus que fez essa obra. Ele vai ter que fazer. Olhar para o projeto pronto e dizer. Só Deus faz um negócio desse. Eles vão ter que fazer. Os inimigos reconheceram e disseram. Foi Deus quem fez essa obra. Grita comigo. Foi Deus. Foi Deus. Toda crente. E vai dizer. Quem viu você sem nada. Vai ver você com tudo. Vai dizer. Foi Deus. Quem viu você começando lá embaixo. Vai ver você terminando lá em cima. E vai dizer. Foi Deus. A notícia que vai correr em vitória. É a notícia aqui. Foi Deus. A notícia que vai correr no meio da tua família. É a notícia aqui. Foi Deus. A notícia que vai correr dentro da empresa. É a notícia aqui. Foi Deus. Pastor. Por que que a notícia que vai correr. É a notícia aqui. Pra você nunca bater no peito e dizer Foi eu Fica de pé comigo Quando alguém perguntar que família linda Que igreja linda Que carro lindo Que casa linda Casou, hein, irmã? Meu Deus, não tinha nada Tá abençoado O que Deus vai fazer Não vai gerar glória pra nós Vai gerar testemunho pra Ele Sabe qual vai ser o seu nome aqui em Vitória? As pessoas vão ver você passar na rua assim E vão dizer Foi Deus As pessoas vão passar em frente à igreja Pastor Gélez Gente, foi Deus A família que viu o conflito familiar Os vizinhos Vai ver o casal Semblante bonito Mão dada Vamos adorar a Deus, meu amor Eles vão olhar e dizer Gente Foi Deus Aquele menino que vivia na droga Na cachaça Na maconha No crime Alguém vai ver ele Em cima do altar E vai dizer Foi Deus Foi Deus Oh Glória Aperte a mão de alguém Diga pra ele Foi Deus Foi Deus Eu preciso fazer o apelo Acho que eu já passei da hora Meu Deus Se tem alguém aqui que desistiu Se tem alguém aqui que fugiu Se tem alguém aqui que parou E você tem alguém que desistiu E você tem coragem De sair daqui Como desistente Como fugitivo E como paralisado Só se você quiser Eu deixei pra falar isso Por último Pastor Por que que eu não posso parar Olha pro teu irmão Diga pra ele Você não pode parar Porque se você parar Você faz falta Oh irmão Você faz falta Pastor Eu não faço falta não Pastor A igreja é cheia de gente Faz O coral tem Muitas vozes Mas a sua voz Faz falta Tem muito jovem na igreja Mas falta você Oh pastor Eu desisti Eu fugi Eu parei E agora? Agora você volta Volta pro projeto Volta pro reino Volta pra obra Volta pra Deus Volta pro evangelho Volta pra cruz Volta Volta irmão Você moça Você moça Você não combina Com esse cenário Desse mundo não Você nasceu Pra ser incluso Nesse projeto Você faz parte Desse projeto Você tem uma história Com Deus Pastor 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 Mas eu desisti Eu vim aqui Hoje assistir o culto Mas eu tô parado Eu não tô tomando ceia Não tô congregando Eu preciso fazer esse apelo Quem desistiu Quem desistiu Quem fugiu E quem parou Vai reatar sua aliança Com Deus Hoje Dizendo Deus Eu estou voltando Pro projeto Onde está a primeira pessoa Que vai vir no altar Sai do teu lugar E vem pro altar É hoje Você tem que voltar hoje Tem como você sair daqui Desse jeito Pastor Toma minha vida Tá todo enrolado Vinde como estás Você tem que vir Se Deus te aceita Você também tem que se aceitar Agora o que você não pode fazer É ficar permeando o reino O que você não pode fazer É ficar simpatizando Com as coisas de Deus Você tem que se incluir no projeto Aonde está a primeira vida Que vai voltar pra Jesus hoje Nós já vamos orar Onde você estiver Você pode levantar a mão Que um crente cheio do Espírito Santo Vai te ajudar a chegar aqui no altar Aonde está você Que fugiu Que parou Que desistiu Aonde está você Que entrou Que essa noite Dizendo Pastor Não dei conta não Pastor Foi muita piada Foi muita ofensa Foi muita A primeira vida Tá vindo pra Jesus Aonde está a segunda pessoa Para Cristo Aonde está a segunda pessoa Tem a segunda Tá aqui Você não pode nem demorar Você já devia estar aqui Já já devia ter corrido pra cá Você não pode terminar seus dias Sendo chamado de paralisado De desistente De fugitivo Tá vindo a segunda vida Tem a terceira Aonde está a terceira vida Aonde está a terceira vida Para Cristo Levanta sua mão E vem pro altar Agora Hoje Agora Hoje Alguém precisa descer da galeria Mas faça isso rápido Deus quer te incluir no projeto Venha Você nasceu Você nasceu pra fazer parte Desse reino Venha 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 como você está Ele vai te restaurar Como os muros foram restaurados Onde tem mais uma vida Onde tem mais uma vida Para Cristo Aonde está a quarta vida Para Cristo Essa depressão Não vai te matar Essa depressão Não vai te levar Ao suicídio Não Você só funciona No reino Você só funciona Na obra Onde está a quarta pessoa Levanta as mãos Cansadas E firma Os joelhos trementes Tá faltando alguém Nesse altar Onde está a quarta pessoa Onde está a quarta pessoa Tá vindo a quarta pessoa Você na glória Jesus E Jesus pode trazer a quinta Recebe a cura Vem pro projeto Recebe a unção O som de ousa de ar O som de conquista O som Vou perguntar só mais uma vez Que eu vou orar Tem alguém Para chegar aqui Tem alguém Para chegar aqui Daring of high Me revouci Entre canto nuvias Tem um homem Aqui entre nós Escute isso Que você tem uma caminhada Muito longa com Deus E você diz assim Para as pessoas Eu não vou pertencer Mais igreja Porque eu sou contra O sistema O sistema me matou Pastor Eu temo a Deus Eu acredito em Deus Mas eu sou uma pessoa Extremamente ferida O propósito de Deus Não é esse O propósito de Deus Não é esse Você faz parte do projeto Teu lugar é no muro É na obra Onde está a sexta pessoa Para Cristo Sua voz está fazendo falta Deus te deu talentos Deus te deu dons Deus te deu uma vocação Onde está você Que quer entregar Sua vida a Cristo Corra por outra hora Passa tão rápido Pastor Eu não vou sair daqui Desistindo Nem fugindo E nem parando Eu vou entregar Minha vida a Cristo Agora Tem mais alguém Eu estou restaurando Os teus olhos Oh glória a Deus Vamos fazer uma oração Primeiro estende as mãos Para cá Pai nós agradecemos Ao Senhor Olha que beleza Jesus Mais cinco No muro É mais oração É mais trabalho Eles vieram para somar Eles serão instrumentos Nas suas mãos O Senhor vai restaurar A vida deles Como Jerusalém Foi restaurada Libere uma palavra De bênção Sobre a família deles Ah está chegando a sexta Você está dando glória a Deus E Jesus está salvando Oh glória a Jesus E você minha irmã E você minha irmã Que fala assim Para suas amigas Eu queria voltar para Jesus Mas eu casei errado E meu marido Não aceita eu ser crente Se eu aceitar Jesus Eu vou perder o casamento Você tem coragem De acreditar na palavra De um homem de Deus Você não vai perder o casamento Você vai ganhar ele para Jesus Seu casamento Não vai acabar não É ele que vai se converter Porque ele já falou para você Na igreja eu não quero você Na igreja não Se você quiser ir visitar Você é crente não Jesus está dizendo assim Toma uma decisão Porque ele vai caminhar Com você na fé Tem coragem? Tem fé para isso? A senhora tem fé para isso? Se tiver corra para o altar E faz uma aliança Com Deus aqui hoje Para a senhora ver Se Deus não vai mudar A estrutura daquela casa Se Deus não vai mudar A estrutura daquele lugar Deus abençoe a vida Dos teus filhos Nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus E quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus Se Deus os justifica Quem os condenará? Levante as suas duas mãos Aos céus Bem alto Bem alto Bem alto Enquanto eles estiverem cantando Esta vai ser A ministração Profética Quando eles estiverem cantando Você vai escolher Três irmãos E vai dizer para ele Mas não vai dizer assim Não Você vai dizer Cheio de Deus Você vai pegar na mão dele Você vai dizer para ele Você não pode parar Se der vontade De abraçar com ele Falar língua estranha Se sentir vontade De profetizar Levante as mãos aos céus Porque Deus vai colocar Autoridade agora Na sua boca Na sua voz Nas suas palavras Deus vai usar a tua vida Alguém entrou aqui hoje Esperando ouvir isso E quando a palavra Sair da tua boca Vai ser como uma flecha Vai ser Vai ser como fogo Glória a Deus Pode escolher três pessoas E dizer isso para eles É um fudor?